Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vim compartilhar com vocês a minha abertura de caixa da Natura Acabou de chegar E eu já abri, né, pra deixar mais fácil aqui Não demora tanto Deixa eu começar mostrando pra vocês aqui o meu boleto, pessoal Dividi, acho que foi em quatro... Isso, foi Dividi em quatro parcelas Tá aí E vamos lá Bom, aqui tem duas caixinhas de sabonete da Ecos Tava na promoção, tirei, vou deixar aqui na loja Vieram duas caixas, tá pessoal? Esqueci de falar pra vocês Aqui é um desodorante hidratante corporal Da Crisca, foi no kit que eu tirei O perfume deve estar na outra caixa Aqui tem... Eu acredito que isso aqui seja tudo de kit, né O caiaque, tá aqui Esse aqui também Eu tirei dois kits desse Um kit desse daqui Esse aqui também foi do kit Bom, tudo isso aqui foi kit, né Os perfumes eu acredito que estejam na outra caixa E esses amostrinhos aqui foi o que eu ganhei Caiaque e Ilia Ganhei dois do caiaque e esse outro aqui do Ilia, né Bom, vamos lá pra outra caixa Vamos pra segunda caixa então Já tá abertinha também, né Aqui tá a revista do ciclo 18 Que eu ainda não tenho Ainda não tinha dela, né Ganhei agora Aqui tá o perfume do kit do Crisca Aqui foi um kit também que eu tirei de humor Foi de cliente o kit Eu tirei três refis Três refis daqui, ó Porque o preço tava bom Tirei pra deixar aqui na loja, né Pronta a entrega Esse daqui foi de um kit também Que eu tirei pra deixar aqui na loja Aqui tá os perfumes do caiaque Do kit, né Foram dois kits Então tá aqui os dois perfumes E aqui tá os dois Del corporal Do kit também Esse aqui, esse aqui, gente Esse aqui, ó Também foi Não, esse aqui foi porque tá na promoção A gente veio pra deixar aqui na loja De estoque Esses três Esse aqui também foi do Do kit do Mura 2 Que foi um pedido de cliente, né Esses dois aqui Esse daqui também é kit Foram dois que eu tirei Também pra deixar aqui na loja Quase não teve pedido de cliente Nessa campanha que eu botei Nesse pedido que eu fiz Foi mais pra deixar aqui na loja mesmo Pedido de cliente Que foi somente dois ou três Esse aqui, ó Esse sabonete Frutas vermelhas Ele foi pra Pra um cliente, né E Esse aqui também foi do outro kit Tirei as sacolinhas PP Só tinha disponível Essa PP aqui Essas outras sacolinhas Que vieram acompanhando Esquitos que eu tirei, né E também ganhei Essa amostrinha do caiaque Aqui tá Espaço Natura E um folheto da minha Natura E Foi esse o pedido, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica em gostei Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Obrigado.